A guerra em Ferrobra terminou. E agora começa um novo episódio. Os inimigos estão muito estudiosos. Não saem mais da livraria. Tudo bem, nós também somos estudiosos. Winky Blob, chega aí? Chega. Abri no Shukriang aqui. O ED tá em mão em yellow, o duke druida. Tomei aqui na porta. Na porta? Tomei. Opa, valeu, valeu, valeu. Não tava tendo time de dar use ali. O Shukriang tá pro sul. Mas tá morrendo a Kalan também. Vou trazer bicho pelos hobbits. Isola o time, isola o time deles. Tomei aqui! Rerode! Tomei! Tomei! Tomei a Melho! Tá meio na merda se a zola deles caírem, vai ficar com dois bichos nas costas. Olha o Chukran, o Fantasmal tá aqui com três, parece que ele morre rápido não. Vai ficar com dois, agora vamos renovar o L e vai sair. Sai no três, um, dois, três. Renovei, 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 beleza. Só que é vinte segundos, acho que ele sai. Boa, 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 bicho ganhou bem demais, bicho esperto, mano. Boa, 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 tá na merda. Aí o bicho lá no sul saiu, que bicho animal, cara. Ele tava pra quatro bichos saiu andando. Caralho. Vou fazer o mesmo com o Magnificent agora. Eu acho que eu fui um pouco louco. Espera. Ah, que merda, mano. Foi erro meu mesmo. Eu fui lá no sul pra deixar ele assado, mas ele não tava mais lá não. Ele meteu o pé lá pro Susan. Ah, aqui não é que nem Voriad não, mê. Ah, o Duque de 3 já viu PK em mim. Ah, safadinho. Ele tá PK agora. Beleza, vai ver que dele vai dar. Dá res aqui, Gian. Nossa, 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 nossa. Aí. Mano, se a Wall sai no West Ham que eu precisava, ele tomava salada aí. Vai falar pra Deus. Esse aqui, o que level? 700? Abre nele também? Não, não. Ainda não. Bate no Duque. Primeiro eu vou matar o Duque de 3. A Bate. O que é que ele está escrito? Eu vou ter que alcançar um bloco pro final. Desculpa, gente. Não, não. Porreu um. Ele tá lá pro sul da Giannage agora. Doente. Doente. É o que ele não toma ali Já foi pro norte lá sentido A junção vai deslivrando já Entrada Cadê o Shuken? O Shuken tá... Eu vou lá nele Tá aqui na direita Não sei o que eu acho Ih, Lorde Magnificente morreu sozinho Ah, papai 650 morreu sozinho O Shuken tá far direita Deve tá lá dentro da Defyre Mas tá passada Eu voltei um pouco O Biel Fiote Tá aqui mais ou menos na General Tá na junção aqui Agora Fala Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal